E você vai ver a seguir as expedições do velejador Beto Pandiani, que cruzou mares e oceanos ao redor do mundo. O repórter eco volta já. Cruzar oceanos numa pequena embarcação para estreitar o contato com a natureza e aprender com o mar. O velejador Beto Pandiani já realizou diversas expedições. A próxima será a Rota Polar, no Alasca. Com os cientistas da USP, ele vai realizar um documentário sobre mudanças climáticas. Mais de 60 mil quilômetros em travessias pelos oceanos. Há 25 anos, o velejador Beto Pandiani iniciou uma trajetória marcada pelas expedições marítimas, com parceiros brasileiros ou estrangeiros. A primeira, entre trópicos, em 94, foi de Miami, nos Estados Unidos, até Ilha Bela, no litoral paulista. Inspirados pelo naturalista Alexander von Humboldt, que descobriu a conexão entre a bacia do rio Orinoco, na Venezuela, e a Amazônia brasileira, os velejadores fizeram parte do trajeto pela floresta. Velejamos o Caribe todo, pulando de ilha em ilha. Entramos pelo rio Orinoco, canal do Caciquiare, Rio Negro, Amazônia, saímos em Belém e aí sim descemos a costa brasileira. Depois, o frio, partindo do ponto mais ao sul da América do Sul, o Cabo Horn, no Chile, para o Rio de Janeiro. Na expedição seguinte, os velejadores foram os primeiros a chegar à Antártica num barco sem cabine. Eles cruzaram a passagem de Drake, entre o sul da América do Sul e a Antártica, uma das regiões mais tempestuosas do planeta. Essa foi a mais, vamos dizer assim, emblemática, a mais desafiadora. E o segredo foi encontrar, vamos dizer, quatro dias bons no Drake, que é uma coisa rara, né? Uma regata de mil milhas pela costa norte-americana da Flórida para a Carolina do Norte. A Rota Boreal, expedição ao Círculo Polar Ártico de Nova Iorque à Groenlândia, viajando pela costa do Canadá. A travessia do Pacífico, 17 mil quilômetros navegados, partindo do Chile para chegar à Austrália. Foi a nossa primeira experiência de uma velejada oceânica num barco sem cabine, aberto, sem proteção, né? Semanas exposto no alto mar sozinhos. Já imaginou encarar todas essas viagens numa embarcação sem cabine? A gente acaba encontrando soluções tecnológicas para driblar a nossa dificuldade de recursos, né? Então, por exemplo, a gente não pode levar água. Então, nós temos que dessalinizar a água, que é um procedimento de segurança quando alguém naufraga. Temos que fazer uma logística de alimentação, levar muita coisa heliofilizada, que é leve. E com a água do mar, você reidrata essa comida. Mas há uma enorme vantagem em navegar assim. Existem alguns lugares do planeta que ainda estão intocados. Por exemplo, a costa do Labrador, que é a costa norte do Canadá, que para mim foi uma surpresa, porque é um lugar intocado. A própria Patagônia Argentina, que é uma costa inóspita, que não tem porto, marina, nada disso. Então, só um barco como o nosso pode chegar naquelas falésias que são repletas de vida animal, com baleia, golfinhos, vários tipos de foca nas praias, pinguins. Então, você dormir nessas reservas naturais, junto com esses animais, que não sentem nem a nossa presença como algo ameaçador, é sinal de que aquele lugar é puro. Nem tudo é beleza. A quantidade de plásticos poluindo mares e oceanos assusta Pandiane. Eu fiquei intrigado de chegar em lugares intocados e ver plástico, cabos de pesqueiros ou boias de sanitização na praia, né? E isso, a gente hoje tem uma equação difícil de resolver, né? A próxima expedição será em 2021 e envolve a produção de um documentário sobre mudanças climáticas. Rota Polar vai começar no Alasca, contornando o Estreito de Bering. Para chegar à Groenlândia, navegando pelo Mar do Ártico, os velejadores vão cruzar a passagem noroeste. Nós vamos levar dois cientistas num barco de apoio, da USP, da Oceanografia, que vão ser, vão dizer, as pessoas que vão dizer, explicar o que está acontecendo. Que vão poder se conectar com cientistas canadenses, noruegueses, americanos, que já estão lá, porque é o quintal da casa deles, né? E essas mudanças, elas realmente, elas têm muita repercussão na nossa vida, mesmo aqui no hemisfério sul. Em terra, Beto Pandiani se dedica à escrita de livros e às palestras para dividir os aprendizados sobre a vida no mar. Eu acho que eles têm mais coisas dando certo do que dando errado. Só que a gente tem uma percepção de que o mundo é cheio de gente, que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que desconfiar, que é perigoso, que é isso, que é aquilo. E eu posso dizer que 99% das minhas experiências foram positivas. Então, eu voltei para casa com um sentimento oposto. Eu vejo muita generosidade no ser humano. E se quiser rever as reportagens, você já sabe, é só entrar no Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no celular. Ou então, se preferir, entre no youtube.com.br Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E hoje a gente encerra com um trecho de um poema de autoria de Walt Whitman, chamado Carpe Diem, traduzido do latim como Aproveite o Dia. Repórter Eco, até o próximo programa. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti